Como é que é, malta? Vamos lá para mais um Top 5. Hoje vamos ter aqui um Fit. 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 Até me babei tudo. Fit. Fit BJSR. É só o grampos. O vencedor, com mais likes e com mais comentários, foi o Duarte Gomes. E ele pergunta para mim qual era o Top 5 de carros que eu queria trazer para o meu canal e ainda não consegui. Então agora vamos fazer assim. Eu dou um, tu dás outro. Para fazermos um Top 5. Aproveita e deixamos a deixa para o teu canal. Pode ser que alguém chegue à frente lá no Norte. E vice-versa? E vice-versa. Eu vou começar. Começo eu. Primeiro, gostava de ter o Escort Cosworth. Uhul. Gostava de ter o Escort Cosworth. Olha, acertaste a moça. Não, mas agora não podes dizer o mesmo. E até te digo mais. Não, não. Eu estou a dizer isto. Até te digo mais. Se o rapaz me confirmar quer filmar, eu vou te dizer que tu vais ao Norte filmar o carro. É? Então vamos lá. Gostava de ter um Cosworth. Combinado. Combinado. Por acaso mandaste-me uma mensagem na semana passada. Para filmar um Cosworth. Exatamente. Está estacionado na garagem para combinar. Ficou para combinar. Ou seja, se confirmar. Vamos os dois filmarem. Para o teu canal. Está bem, está bem, está bem. Eu ofereço-te a gravação. Bom, então vai. Já disse um. Agora o outro. É assim, eu vou subir um bocadinho mais a expectativa. Porque é um carro que eu adoro bastante. E já desde os meus tempos de morar em Inglaterra. Que eu apreciava sempre que eu via passar. Se calhar, tu entrares por um bocado. Uma liga diferente eu vou entrar para outro. Não é? Essa é o top sim. Eu adorava trazer ao canal um Lamborghini Aventador SV. Que é tipo, é para mim é caro. É pá, é logo à bruta. Top, top, top. É logo à bruta. Eu não ia dizer Bugatti, podia dizer tudo mais alguma coisa. Mas para mim, especial mesmo. Era um Lamborghini Aventador SV. Já trouxe o Lamborghini Aventador S. Na altura, tipo, tivemos a fazer uns drags e assim. Sim, sim, sim. Mas, mas SV para mim era... Então, olha, vou aproveitar a deixa e gostava de trazer um Diablo SV. Um Diablo SV. Isso era... Então, estamos a seguir. Isto é difícil. Estamos a seguir a pesquinha. Ora bem. Está a dois. Dá-lhe aí outro. O teu segundo. O teu segundo. Ora bem. Opa, eu adoro. Adoro, 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 adoro. Não penses muito. Tem que ser rápido. Tem que ser curto. Isto é muita escolha e carros, tipo, a gente tem carros de sonho, não é? Tipo, eu falo para mim, tipo, como eu acabei de dizer, o Aventador SV para mim é um carro de sonho. Tipo, adorava ter um, não sei se vai ser possível ou não, não sei, mas é um carro de sonho. Opa, um carro que eu também adoro bastante e desde os tempos do Top Gear, o McLaren P1. Oh, estás só em supercarros, pá. Uma McLaren P1. Sabe porquê? Porque aquele 3.000 litro Santos Biturbo, tipo, tem um barulho, mas estás sentado ali, mesmo em frente àquele motor, e te soubes, tipo, eu sei que não te comparam a um Supra, mas, Jesus, meu Deus do céu. Claro, é outra liga. Vamos para o terceiro. Agora vou baixar. Eu gostava de trazer um Renault 5 Turbo 2. O tração traseiro, o motor traseiro. Very good. Very good. Também te ficava a trazer um Turbo 2. Foi o terceiro, o terceiro. Eu gostava de trazer o Eleanor que está à venda no Norte. Ei, não podes ir bom, em dois, falei com o que o Nigo disse, e se vier, o Eleanor ali, naquele stand, vais mandar no Ferrari, meu. Bonjour, é no Ferrari. Sim, esquece, mas o Eleanor, não esquece. Mas é pá, não, já tenho acompanhado aquele Eleanor. 60 segundos, meu amigo, go, baby, go. Já tenho acompanhado aquele Eleanor à venda já há algum tempo. Já passei pelo stand, que é, não é bem dizer perto, mas, tipo, passo lá. Já lá passaste. Os MPS streets, onde lá perto, quando eu fui mal com eles, têm de passar, obrigatoriamente, por aquele stand. E, ai, eu olho e, tipo, sou num babo, porque, porque, não é? Mas, mas, é um carro. Pronto, já vou ter que excluir esse da minha lista, por acaso, era o que eu ia dizer. Mas, pronto, vamos, olha, já muito rápido, curti a trazer um HF Integral. Um integral, que os ponteiros ao contrário, um integralzinho, um integralzinho, um integralzinho, também gostava, também gostava. Vai, dá-lhe aí o teu quarto. Um carro, que eu ainda não trouxe, e vou conseguir trazer, que se eu sei, a um B5 Aldi RS4. O RS4, ia, 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 ia. O B5, que estás coletando, dois miligões, dois miligões, dois miligões. Sim, sim, sim. Adoro aquele carro. Sim, sim, sim. Adoro aquele carro. Para mim, tipo, opa, é um carro que, deve-te... Tem muita história e do aço. Exatamente. Tem muita história e do aço. Deve-te manter stock, por causa do valor que ele vai ganhar. Exatamente. Estás a perceber, mas, tipo, tu vais vir a ver aquele motor com uns K04 e aí, eis Jesus, 550 KV, se o faz facilmente, manda cada tiro. Aquilo é um demónio. Olha, para finalizar, só para o DC-5, pá, este vai ser básico, mas eu nunca andei sequer ao lado nenhum, nem sequer ao lado, o GT-R35. A sério? Já, nem ao lado, meu, nunca me pontei num momento. Pá, olha, é um carro já corriqueiro, é um carro já corriqueiro, eu sei. Exato. Nem, mas não é só isto, porque, a bem dizer, não é difícil arranjar um carro. Já, nunca andei em nenhum, meu, nem ao lado, nem a R-35. É R-35, e não sei que, há bastante pessoal que é imigrante que traz agora. Já, R-35 nunca andei numa vista dessas, meu. Mais um carro, se aparecer um para filmar-me notas de tempo, eu vou te dizer. Ora bem, ora bem, o que é que eu vou, o que é que eu vou falar agora? O que é que eu gostava de trazer? O que é que eu gostava de trazer? O Supra. Não, eu também não disse o Supra, porque o Supra é tão óbvio, é tão óbvio, eu já trouxe o Supra. Claro que eu gostava de trazer o Supra. Eu já trouxe o Supra. Aliás, se foste ao norte filmar o Supra. Eu vou dar um Supra, pronto, automático, não era bem aquela vista que estamos habituados, mas é um Supra. Não, mas para casa eu durava trazer um Supra, tem um amigo meu que está na Inglaterra, tem um na garagem, também não é turgo, é não turgo, mas é manual e tudo. Mas é sempre um Supra foda-se. Exatamente, é um Supra, não vale a pena. E em princípio, opa, ficou mais ou menos combinado com uma vez a Portugal filmar, mas gostava de trazer um Supra, single turgo, daqueles a mais, meu, a mais. E o mais engraçado, o mais engraçado, que eu vendi uma panela varex, se não sabes, eu só vendo toda a panela varex. Pessoal, já que está a arranjar o contato, estão-me maricas. Exato, não, mas o que eu arranjaste o contato, eu arranjar-me para mim, mas também de tanto, falei com os gays e tal, e sou a gente do Supra em Portugal. E eu vendi uma panela para um rapaz que tinha um Supra preto aqui. Ah, já sei quem é, ele é piloto da table. Exatamente, e eu mandei, eu disse, opa, tu sabes o que é que ele sabe, quem não chora não mama. Eu mandei-lhe mensagem, opa, não gostava por acaso de gravar um vídeo, e ele, por acaso sim, o Hiro já me perguntou para gravar, mas eu não quero expor o carro. Não, esse é muito raro. Completamente compreensível, e adorava, adorava trazer, nem que seja... O homem é piloto da table. Ora bem, e piloto Supra. Tem também o Skyline, tem os dois, tem o Supra, mas ele não quer filmar. Não sei se ele está a ver isto ou não, mas se estás... Ele vê os nossos vídeos, mas ele não quer filmar, quer manter, ele gosta de caçá-los à secapa, é low profile. E de certeza caça. É low profile. Bem, está finalizado o vídeo, já sabem, foi o meu top 5, o top 5 aqui do Paulo. Nós estamos aqui na margem sul, vamos jantar, estamos a preparar aí cena, já está a ficar de noite. Exatamente. O comentário com mais likes e com mais respostas do próximo top 5, vai ser o que eu vou abordar no próximo vídeo. Fiquem bem, grande abraço. Se é que me entendes, deem um gajo. Mas nada, tanto de vídeo. Tchau.